Morreu em Teoflotone o policial Henrique Passos Neves, de 28 anos, após complicações decorrentes de um atropelamento. O acidente que vitimou o militar foi registrado na BR-116, na localidade rural dos Caldeirões. Deixa eu chamar o Fantônio Peços para comentar. Fantônio, você falava sobre esse acidente, a gente conversou bastante ontem, e infelizmente a notícia que ninguém gostaria de receber da morte do policial, né meu amigo? Bom dia para você. Bom dia, Nicomentos, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanchiral. A família policial militar do Nordeste Mineiro está de luto com o passamento do soldado Passos. Ele começou na Polícia Militar através de um concurso público em Belo Horizonte e depois foi transferido para o Nordeste Mineiro e prestava serviços à Polícia Militar na cidade de Padre Paraíso. Tinha uma boa experiência profissional e também era instrutor do PROERD. Nós temos aí as imagens do trabalho dele na educação de crianças e adolescentes para evitar o contato com as drogas. E essas imagens de Nicomédias, até semana passada, passavam desapercebidas. Mas hoje, essa alegria, essa energia, esse contato do soldado Passos com as crianças, o jeito que ele tinha para ensinar essas crianças a evitar o mundo das drogas, a sair das coisas erradas, realmente estão pesando um pouco mais no coração das pessoas. E ele, infelizmente, perdeu a vida no cumprimento do dever, porque horas antes, na última sexta-feira, ele participou de uma ação do Maio Amarelo para prevenir acidentes. Logo em seguida, na atividade específica de combate ao crime, ele estava numa abordagem a um cidadão que foragiu, ele recusou a ser abordado. E na perseguição, o soldado Passos, ele estava a caminho de buscar a viatura para acompanhar os colegas, quando, infelizmente, foi atropelado. Vale ressaltar que esse atropelamento, na BR-116, o motorista parou, prestou socorro, se apresentou, aguardou as autoridades, mas, infelizmente, os ferimentos do policial militar foram muito graves. Ele passou pelo hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja, em Padre Paraíso, depois veio para Teoflotone e, infelizmente, não foi possível a transferência dele para Belo Horizonte para um recurso mais especializado diante da situação grave dos ferimentos. Ele morreu ontem, o enterro dele está marcado para as três horas de hoje e, inclusive, a corporação prestou todas as homenagens possíveis e vai prestar todas as homenagens possíveis. O comando do 70º Batalhão de Araçuaí, no qual ele prestava serviço, se manifestou com nota de pesar. A 15ª RPM, que comanda todas as unidades militares do Nordeste Mineiro, também se manifestou em nota de pesar. E, na manhã de hoje, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Piazzi, também se manifestou em nota de pesar em função do passamento do soldado Passos. E aí, Nicomédius, fica também aqui as nossas homenagens a esse policial militar, a esse guerreiro e a esse cotidiano, Nicomédius, do profissional de segurança pública. Ele sai de casa, isso ele tem certeza. Se ele volta para casa, ele tem esperança. A família também fica com aquela esperança. Aliás, a família tem certeza. A família quer o retorno do policial militar, mas ele, tecnicamente, tem apenas a esperança, porque não se sabe o que vai acontecer no túnel de serviço. Então, aqui, a família do policial militar e também a família policial militar do Nordeste Mineiro, as nossas condolências, o nosso conforto. E vamos pedir que o Papai do Céu dê conforto. Receba de braços abertos o nosso irmão, o soldado Passos, e também dê conforto à família. A gente endossa as suas falas de condolências familiares, o soldado Passos, todos os colegas de farda, os colegas de jornada, e também a criançada que fica imitada, dada ao trabalho diferenciado dele nesse programa chamado ProERD. A gente, ontem, eu conversava com o Tenente Mello, um grande amigo que tenho aqui em Valadares, que foi quem o recebeu lá em Padre Paraíso, à época, quando ele começou a jornada militar naquela região. A gente vê pelos vídeos, né, que tipo de perda que a sociedade tem, né, não só os familiares perderam o ente querido, mas a sociedade perde um cidadão na excepção, na excepção do termo, né. Tá ali o cidadão vibrante, alegre, querido por todos, né, que Deus possa abençoar todos os familiares. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado por sua informação aqui.